Nesta semana, os servidores estaduais da saúde realizaram uma manifestação e paralisaram por um dia. De acordo com membros do Sindicato dos Profissionais da Saúde, a greve poderá ser deflagrada ainda nesta quinta-feira. A motivação é o pacotaço do governo do Estado, que foi para a Assembleia e votação na última quarta-feira. A partir de quinta-feira já está decretado a greve na Assembleia do Centro de Saúde no último sábado. E hoje nós estamos fazendo essa manifestação, colaborando com todos os servidores do Estado que estão recebendo o mesmo tratamento do governo. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, outro problema que os afligem é a falta de material para que possam realizar o trabalho de forma segura. As negociações sobre a deflagração da greve dos servidores da saúde deverá acontecer durante esta quinta-feira.